E aí galera, galera esperando o fogão arrebentar com tudo Deu zebra, mas valeu pelo empate Também o time do Grêmio jogou o que não tem jogado durante esse campeonato todo O Grêmio voltou a ficar forte de novo Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento Eu acho que se o Renato estivesse no banco Quer dizer, dentro do campo, organizando a história Talvez até o Grêmio fosse vencedor dessa partida Porque o Botafogo mandou no jogo um pedaço do jogo Primeiro tempo Segundo tempo, não tanto Porque as substituições que o Grêmio fez Substituições valeram pra caramba Porque o time foi pra dentro E o Botafogo deu uma encolhida Eu não entendi Eu não entendi não Eu não entendo Como você tem dois zagueiros Isso os times fazem com a maior facilidade É porque falta no outro time um centroavante Que jogue esperto Entre os dois Principalmente quando o Botafogo está, no caso, o Botafogo atacando Aí fica o Barbosa de um lado E o Bastos do outro Quem está com a bola vai embora Agora, o outro zagueiro não vem pro meio Ele tem que vir pro meio Ele não tem que ficar lá E hoje aconteceu exatamente isso Do Bastos avançar aqui pelo lado direito E largar o lado todo aberto Não dá tempo do Barbosa chegar E a mesma coisa aconteceu do lado do Barbosa Barbosa foi além do campo Além do campo do Botafogo Entrou lá na lateral direita quase do Grêmio E meteram uma bola do outro lado O que aconteceu? Saiu o Bastos desesperado daqui Conseguiu dar um carrinho Não pegou na bola Poderia ter sido expulso Porque pegou o jogador do Grêmio Aí a grande pergunta O grande ponto de interrogação é esse O que o Barbosa foi fazer lá no campo do Grêmio? Explicação, chamar ele Bota no telão aí Aqui, ó O que você põe fazer lá? Você tem velocidade pra acompanhar aqui? A volta? Não tem Então o que você vai fazer lá? O cara não tem que passar por aqui Pra vir pro teu gol aqui atrás? Tem Então espera o cara aqui, ó Às vezes falta inteligência Porque futebol é aqui, ó Futebol é aqui Você não pensa Faz besteira Não joga bem Tem uma série de coisas Não é que ele seja mau jogador E nem o Bastos Mas tem que prestar atenção Porque o outro De repente Se liga nisso Mete uma bola ali É um desespero total Então O meio do outro Outra coisa O Danilo também O Danilo que é um bom jogador de meio do campo Mas é mais plantado Porque o Tietchan sai mais E o Almada também sai mais Depois o Sabarino também Então o Danilo tem que ficar O Danilo nesse segundo tempo Exatamente Quando subia Tecnicamente E até Taticamente O time do Grêmio O Danilo também Se arvorou lá pra frente E largou um buraco lá atrás Tremendo Que a volta é uma correria Mas Defensor que corre atrás De atacante É porque tá mal colocado Então o Danilo tem que vir por trás Né? Vendo o que tá acontecendo Porque o qualquer contra-ataque Você Já está Pelo menos Né? Arrumado Pra até fazer uma falta Pra parar o jogo Então Tem que Tem que ver isso direitinho E o Tiquinho Quem contratou o Tiquinho? Contratou mal Tá mal o Tiquinho Tá mal E aí Matheus Matheus Martins Tiraram ele Botaram ele do Jesus E o Jesus Seleceu o Brasileiro Então Tomou um cartão Matheus e Martins Não podem ficar fora Desse time do Botafogo Já é a vigésima vez Que eu falo isso Tô pregando no deserto Mas O que que eu vou fazer? E o Tiquinho Saiu Entrou o Júnior Santos Ainda deu Uma Umas coisinhas aqui Diferentes Pelo lado esquerdo Os caras começaram Se preocupar Ele foi duas vezes na área Deu lá um chute Que pegou Saiu o gol do Botafogo Mas Tava realmente Impedido Foi até o Bastos A bola bateu nele Num cruzamento Num córne A bola sobrou E o Júnior bateu A bola atravessou Bateu no Bastos E entrou Mas ele já estava Impedido E o Luiz Henrique Luiz Henrique Tá toda hora Saindo machucado Vocês já repararam isso? Fica lá Tava jogando bem Tava arrancando bem De repente No meio do caminho Ou um pouquinho Além do meio do caminho Ele começa a rear Rear E aí para Aqui ó Se você fizer isso Na seleção brasileira Você não vai Nunca passar Nem na porta Tem que partir pra dentro Tá bem Vai pra dentro Porque ele tá se preocupando Por causa da seleção Para com isso Tava bem na partida Não tava mal não Tava bem na partida Então Algumas coisas aqui Do Que eu destaquei aqui No Reinaldo Lateral de Esquerdo O cara Vai pra dentro Muito bom jogador O Reinaldo Tem que ter cuidado Com ele Aqui ó Marquei aqui Uns 25 minutos Foi essa História do Barbosa Que foi lá pra Lá pra frente Alex Telles Quando entrou No lugar do Marçal Deu um bom chute Também pro gol E o goleiro Marquezine Fez uma Uma grande defesa E o primeiro tempo Teve isso Vila Santos Também Com Cristaldo Quase A tabela dos dois Quase Aconteceu o gol Mas De um modo geral De um modo geral Eu acho que O empate Acabou sendo um bom resultado Porque Pra botar o pé da letra Pé da letra Tecnicamente E taticamente Foi um jogo arrastado Um jogo de De medo Tanto o Botafogo Em alguns Momentos Quanto O Grêmio Só que No meu modo de ver Pelo que eu tenho visto O Botafogo jogar O Botafogo não jogou tão bem Jogou bem Jogou bem Mas não jogou tão bem Quanto tem jogado E o Grêmio Por sua vez Que eu tenho visto Jogar mal Mal Se arrastando Veio um Grêmio diferente Tocando mais Chegando mais Disputando mais Por isso que eu estou dizendo Que se E eu vou repetir Que se o Renato Estivesse ali Porque o Renato Bota gás na galera O auxiliar dele não Mas Tranquilo e tal Mas o Renato não Renato bota gás Grita Xiga Discute Com regra 3 Discute com árbitro Toma cartão Tanto é Que está suspenso Mas ele agita a galera Aí passa o jogador aqui Ele pega o jogador Puxa por aqui Ele agita Então Esse Botafogo Foi mais Empolgante Né Do que esse 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 Grêmio Foi mais empolgante Do que esse Grêmio Que eu tenho Visto por aí Muito bem Então O craque do jogo O craque do jogo Eu vou botar quem Gostei do Luiz Henrique Um pedaço Eu vou até Vou dar uma Uma força aqui Um gás aqui Pro Júnior Santos Né Que voltou de uma Contusão séria Ficou tempo Voltou bem Voltou brigando Deu um pique aqui Pelo lado esquerdo Um cruzamento bom Chutou a bola Que Que bateu no No Barbosa Entrou Mas estava impedido Mas ele Participou Para dar um Gaste para ele E eu acho Que se ele Não tivesse machucado Ele estaria na seleção Brasileira Tranquilamente Porque não tem Centro avante Na seleção brasileira Vamos ver se Vamos ver se Com o Igor Jesus A coisa funciona E a baranga Do jogo Eu vou ficar Com Montsaldo Que foi expulso Trouxe 15 minutos Do segundo tempo Do gado cristal E deu lá Uma cotovelada Não sei o que E tal Eu não achei Cotovelada Mas O árbitro achou E aos 45 Ele foi expulso E não posso deixar de De falar nessa jogada aqui Do Kahneman Aos 55 minutos Ele roubou uma bola Lá na intermediária dele E veio embora Todo mundo parado Olhando Parado por causa da falta Não foi falta O juiz mandou seguir Eles tem essa mania Para tudo E o cara Foi embora Foi embora Da intermediária dele Entrou na Na intermediária Do time Botafogo E rompeu por ali Pela meia E os caras Foram em cima dele Ele foi embora Aí saiu o basto Ele trombou com o basto Foi embora Chegou dentro da área E chutou ainda Para o gol Só que ele chutou mal Ele não sabe chutar Ele é zagueiro Chuta de qualquer jeito Se ele prestasse atenção Mas Também é muita coisa Para ele Se ele tivesse prestado atenção Ele dava um toque Ao invés de chutar Para o gol Dava um toque Para o meio E entrando o cara Livre, livre, livre Ainda bem que ele chutou Para o gol Mas Vale a pena 55 minutos Final do jogo O cara é fera O cara discute Argumenta Da trombada Da pancada Ele vai estar dentro Ele é um Ele é um zagueiro Um zagueiro Zagueiro É verdade isso Então A gente sempre tem que dar Uma força Porque é os 55 minutos O cara dá um pique De lá E chegar na zaga dele E chegar dentro da área adversária E ainda chutar no gol Passando por 3, 4 caras Tem que ter estômago Valeu Agora Quero falar aqui do A convocação da seleção brasileira Volta o Danilo Como capitão E ele Dizem que ele é a reserva Lá no time dele Eu nem procurei saber Não me interessa Se ele é a reserva Titular Se ele é a seleção brasileira Não é lateral Primeiro que ele não é lateral Ele é zagueiro E segundo Que Faz nada ali É menos um Mas Está ele lá E como titular Tranquilamente Aí veio o atacante Igor Jesus Vamos torcer pra ele Fazer tudo certo Na seleção Como faz no Botafogo Tem o Luiz Henrique Também no Botafogo Luiz Henrique Acorda Você está na seleção Brasileira Do meio Pro final Bota gás Bota gás Precisa de você Porque o Rafinha voltou E o Rafinha joga por ali Sabe qual é o outro Que joga por ali Cadê ele aqui Sabinho Joga por ali Está ali Beleza O Rodrigo Também joga por ali Está aqui Também Eu não sei se ele vai Modificar esse meio do campo Que tal se ele botasse André Paquetá Como o segundo homem Rodrigo E três de frente Rafinha Né Rafinha Igor Jesus E Vinícius Júnior Pegaria bem né É Galera que Sabe jogar Mas eu acho que se Botar o time certo Estou esperando Chegar esse time certo Porque nós vamos jogar Contra o Chile E contra o Peru Vejo Vejo grande coisa Mas como é eliminatório A gente tem sempre que ficar Um pé na frente Outra tarde Estou acreditando no Brasil Estou assinando embaixo Brasil E Chile 3 a 0 Brasil Brasil e Peru 3 a 0 Brasil Está de bom tamanho Está de bom tamanho Muito bem Aí galera Inscreva no canal Aperta a carrapeta Dá um like E agora Que é uma novidade Como é que é isso aqui Juju É Aperta a carrapeta Para dar um hype Que beleza É Está tudo bem E aqui Vai um abraço aqui Para o Davi Davi É lá do bonde Do canhoto O bonde está parado Davi Parei o bonde aqui Mandei já um abraço Para você Dei o vídeo Para você Parabéns Muitas felicidades Estou parando o bonde Para desejar Muitas felicidades Para você Seu aniversário Que foi ontem Valeu Davi Um abraço Valeu galera Tamo juntos